E hoje estamos aqui na exposição Selfie do artista Leonardo Santiago. Não perca! Bom, estamos aqui com a artista Ana Xaneta e Ednete, ambas alunas do Leonardo Santiago. Fale um pouquinho, Ednete, sobre a experiência de aprender com o Santiago. Aprender com o Mel? É como se eu estivesse vivendo uma magia, porque é tudo tão leve, tudo tão tranquilo, tudo tão bonito, que faz bem ao coração da gente. Além de você aprender de uma maneira muito tranquila a pintar e a desenhar, ele é uma pessoa, segundo o amigo, de alma leve. Então, ele transmite tudo isso aos alunos do Leonardo Santiago. O que você, Ana, tem a dizer sobre a aula? Olha, fazer essas aulas com o Léo é bem interessante. Porque você capta detalhes que você não percebia antes de ter essas aulas, participar desse curso com ele. Então, provavelmente, depois dessa leveza que ele coloca, né? E querendo sempre mais, melhorar cada vez mais, que o aluno possa alcançar sempre algo melhor para o seu trabalho. Nessa exposição, podemos encontrar diversos artistas. E um deles, Elane Oliveira, estudante de Belas Artes. Bom, Elane, fala um pouco aí o que você acha sobre, você que está estudando Belas Artes, o que você está achando dessa exposição selfie do Leonardo Santiago? Ah, muito bacana. A ideia dele, dela do selfie, e pegar personalidades tão importantes, que fizeram uma história, de fato, né? Isso é espetacular. As cores são vibrantes, é bem... É convidativo para você entrar na arte. É muito bacana. Eu posso dizer por mim, na minha escola não tem artes como essa aqui. Está bem bacana, muito legal o vídeo. Bom, nós estamos aqui com o artista Alexandre Martins. Tudo bom, Alexandre? Prazer, Marcelo. Estou aqui com você, de uma boa. Alexandre, qual é a sua expectativa do teu festival Elane Oliveira? O Festival Internacional de Cinema e Animação em São Gonçalo. Estão te esperando, como todos os anos, 180 filmes do mundo todo, e das mais variadas técnicas de animação, em todo esse mundo, e com exibição gratuita para toda a população. E qual o seu olhar sobre a arte hoje, Alexandre, a arte no Brasil? A arte no Brasil nunca pagou. A arte no Brasil sempre foi uma atitude de resposta à busca da sociedade de uma coisa boa, uma coisa bonita. Então, o Brasil é muito importante em isso. É um cenário diversificado muito legal. De norte a sul do país, nós temos várias manifestações artísticas. E a nossa cidade, a nossa região aqui em Iterói, em São Gonçalo, é uma coisa também, não deixa de ser, muito diversificada. Então, a sua área, como é que é o mercado, como é que é a movimentação? Fala um pouquinho para a sala. O audiovisual, né? Eu sou proprietário do Estúdio Alexandre Martins de Desenhos Animados em São Gonçalo há 25 anos, desde 92. Então, a gente já participou de muitas coisas e a gente já está fazendo esse festival, já tem sete anos, é um festival de animação. O que acontece? Nessa área, muita gente está produzindo. Agora tem séries de desenhos animados sendo produzidos em São Paulo. No Rio de Janeiro tem longas metralhas sendo produzidas. Ano passado foi concorrido ao Oscar de Melhor Filme de Animação. Quer dizer, a produção de obras brasileira é muito grande, sabe? Muito, muito, muito movimentada. Muita gente trabalhando, gente nova, gente velha, muito bom. Tem gente até se aposentando com isso, mas depois de volta, aquilo não consegue ficar mais, entendeu? Não consegue ficar mais. E tem gente nova, assim, impressionada. Quantos festivais já foram feitos? Do Animação? Do Animação. Vamos para o sétimo ano, graças a Deus. Agora estamos aqui com Maria da Graça Costa, ela que está montando o seu Espaço de Arte 202. Falei certo? Então, fala, por favor, qual foi essa necessidade e o porquê de ter montado esse seu Espaço de Arte? Bem, acontece o seguinte, eu sou dentista, aposentada agora e sou artista clássica. Há 10 anos que eu vinto e eu tenho no Espaço, no Center 4, eu tenho uma loja e ela estava sempre sendo alugada e de repente ela ficou, não conseguia alugar. Então, eu resolvi ali chamar minhas amigas, pintoras, artistas clássicos, para fazerem comigo uma exposição informal. E aí a gente fez a primeira exposição, as pessoas começaram a aparecer e as histórias se seguiam, né? Cada um falando uma coisa, apareceu uma pessoa em depressão, que me disse que eu tinha salvo ao fim de semana dela, que ela chegou ali e ficou muito feliz, vendo coisas tão bonitas, e ela saiu de lá alegre, né? Então, isso foi muito bom para ela. Assim como outras histórias também. E pessoas que chegavam e diziam, que o Niterói não tem galeria de arte, a gente precisa desse espaço, você tem que fazer isso virar. Aí eu não sabia exatamente o que eu ia fazer ou não, continuei na mesma coisa, tentando alugar outra vez, até que realmente, acho que o cara lá de cima falou, não, vamos fazer isso aí virar arte, vai virar uma galeria. E a gente resolveu fazer uma coisa diferente, né? A gente fez o que a gente chama de exposição permanente, de quadros, coletiva, e também um espaço de ensino, ensino informal de arte. Estamos aqui com o Maurício Duarte, escritor, artista visual. Maurício, fale para a gente como começou a tua carreira. Bom, minha carreira começou com a minha paixão pelas histórias do quadrinho, né? Eu, como adolescente, jovem, gostava muito das revistas, histórias do quadrinho, super-heróis, e a minha vida era colecionar essa revista. Então, a partir de um certo momento, eu fiz, eu fiz um, eu participei de um concurso no Colégio Alcântara, onde eu estudava, que eu tirei o segundo lugar como romance num pequeno concurso do Colégio Alcântara. Então, a partir dali, eu percebi que eu escrevia bem, que eu gostava de escrever, que era isso que eu queria fazer. só que também, nesse meio tempo, eu trabalhava com desenho. Então, eu estudava muito desenho. Então, por algumas questões de ordem espirituais, eu me dediquei mais ao desenho do que, prontamente, à escrita. E abandonei um pouco a escrita. e fui fazer a faculdade de desenho industrial, programação visual, que hoje é design gráfico. Então, eu, até que em 2007, 2008, mais ou menos, eu voltei a escrever. Como eu voltei a escrever, também abriu outros caminhos para mim, porque eu passei a pintar também, porque antes eu tinha minha carreira como design gráfico, que eu já estudou. e como eu estou aqui com a minha cabeça, a história que eu estou usando, a escrita. Então, eu voltei a, eu comecei a pintar, comecei a fazer experimentos de arte visual. E, desde 2009, 2008, mais ou menos, até agora, eu estou me dedicando proponderantemente às artes visuais, às clássicas, e também à escrita com as minhas. o seu olhar sobre as artes para as casas hoje no Brasil, no mercado, um olhar geral. Olha, eu acho que, na minha opinião, falta livrarias. Tem muitas editoras, tem editoras de abundância, até, se eu não me lembrar, assim, aqui no Brasil. Mas, a gente vê poucas livrarias que não sejam, por exemplo, umas mega histórias, que não sejam, sei lá. Qual o resto? É uma super livraria que tem um café, que tem isso, que tem aquilo, que tem um show, tem tudo, né? Mas, aquela pequena livraria que tem aqueles livros, aquele nicho, que você gosta, por exemplo, de educação, para ver aquele livro, aí não tem, parece que não tem, porque... Você engloba a história em quadrinhos, também. Isso também é, porque a história em quadrinhos, hoje, é muito caro. história em quadrinhos, de qualidade, se você for procurar, mesmo, história em quadrinhos, artos sequencial, de autoria, de autor, é difícil de encontrar, não é difícil de encontrar, mas é caro. E qual a diferença da história em quadrinhos internacional para o mercado nacional? Isso, eu estou por fora, porque eu estou mais trabalhando lá, em usuário, eu estou trabalhando muito com a história em quadrinhos, mas, o que eu vejo, por exemplo, aqueles cebos, que tinham muito no centro do Rio, por exemplo, hoje eu vejo, eu vou no centro do Rio, e não acho um cebo, um cebo, eu não sei mais o endereço de um cebo no centro do Rio, aqui em Niterói, eu sei até onde é, mas, no centro do Rio, parece que foi abocanhado, pelo mega histórico, né? Agora estamos com Renata Palmier. Bom, Renata, como está sendo o Expo Leonardo Santiago, aqui na Sala Leila Diniz? Olha, Leonardo Santiago é um presente para a Sala de Cultura Leila Diniz. A gente fica muito feliz de ver um jovem artista com esse talento, um talento brilhante, que já passaram por aqui, graças a Deus, vários artistas, e Leonardo é um ícone, com certeza, é a segunda exposição que a gente faz do Leonardo aqui na Sala de Cultura Leila, é feliz, e a gente fica muito feliz sempre com um público muito bom, público de jovens, universitários também, que procuram a gente, quando sabem que é um espaço dedicado à arte, literatura, e agora com o Leonardo esse mês abriu, o mês de abril aí para a gente, e o Leonardo como um presente na Sala de Cultura Leila Diniz. Bacana, então já é a segunda vez que ele está expondo aqui e é sempre com sucesso. Sempre com sucesso. Mas dessa vez com o presente que ele fez o quadro da Leila Diniz, né? E como foi essa surpresa dele de trazer esse quadro para essa exposição? Eu fiquei muito feliz porque ele me falou que farei isso, que eu vou te fazer uma surpresa, vou fazer uma surpresa para a Sala de Cultura Leila Diniz. Quando a gente foi pegar os quadros que eu vi, eu falei, ai, que lindo, adorei, muito, muito bacana mesmo, a gente ficou muito feliz. Obrigado, Leonardo, desejamos para você muito sucesso, a Sala de Cultura está aberta para você sempre que você precisar, sempre que você tiver um trabalho novo, sempre que você tiver uma técnica nova, uma técnica diferente, a Sala de Cultura está aqui à sua disposição. Então, se for dependente de inspirações do Leonardo, com certeza vai vir muitas exposições por aí. Estamos aqui com o Leonardo Santiago. Bom, Leonardo, onde foi que você arrumou a inspiração para poder fazer a sua exposição? Bom, vamos lá, né? A gente começou com uma ideia muito antiga de retratar alguns rostos, mas nada muito específico de montar uma exposição só de selfies. Aproveitando esse gancho da moda que estamos vivendo, a gente teve essa ideia de estar preparando as personalidades no mundo, dentro das personalidades no mundo. Temos alguns brasileiros também e a gente teve essa ideia e está botando isso aí para frente. Bom, bacana, bacana. E quais são as suas expectativas com essa exposição aí? Bom, as expectativas são boas. Eu acho que todo mundo conhece ou se identifica com um desses personagens, mas que acaba abraçando porque temos personagens na antiguidade, temos personagens também da atualidade, então acho que isso é muito abrangente. Bacana, bacana. E quais são os lugares ao qual vocês já levou essa exposição? Olha, em primeira mão está sendo aqui, mas a gente já está bolando algo maior, querendo caminhar com essa exposição a princípio pelo estado aqui. Bacana. E se o pessoal querer saber um pouco mais da sua agenda sobre o seu trabalho, como pode te descobrir na internet de algum site, algum blog? Beleza. é leonardoartesantiago.com Beleza. A gente pode acompanhar lá. Encerramos mais um vídeo por hoje. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem e divulguem o nosso canal. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E quem ainda não se inscreveu, não se inscreveu. E quem ainda 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 não se inscreveu. Obrigado.